é mais bate eu tô aqui que não aguento mais tem uma desgraça de um cachorro de um vizinho aqui do lado aqui que Deus me livre essa peste pelo amor de Deus depois de viver tanto trabalhar nessa vida ainda tem que suportar cachorro esse capeta desse vizinho aqui ó é cachorro é funk meu Deus do céu não sabia que aqui no chui tava empreguejado desse tal de funk e umas músicas aqui que o cara canta vai descendo 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 dá vontade de descer uma porada no homem gente mas não há vivente que aguenta uma coisa dessa pelo amor de Deus nem para na minha época tinha a música de verdade não sei se vocês lembram tem muita gente que não lembra dos fandango da minha época aquele não se preocupa-te nós abaixamos é só coisa de primeira gaúcha da porteira só coisa de mas olha escuta esse usado pelo inimigo aqui ó não tô conseguindo nem ouvir nem ouvir o meu rádio aqui não tô conseguindo ouvir o rádio eu tenho um radinho ainda aqui não tô conseguindo tô querendo ouvir as musiquinha aqui mas não consigo devido esse danado desse empestado desse cachorro que não cala parece colocar aquelas pilha aquelas pilha do coelho que corre na TV mas eu vou dar um jeito nesse bicho empestado aqui pelo amor de Deus não dá para aguentar mais essa latação de cachorro hora que esse maldito cala a boca daí vem o dono dele coloca os funk pra gente ouvir vou fazer um baixo assinado que vai ser proibido vai ser proibido aqui no Rio Grande funk cachorro só cachorro mal educado não vai poder existir aqui mais no Rio Grande bate um abraço pra vocês minha reclamação já foi feita